Oi meus amores, diga adeus aos procedimentos caros e invasivos porque neste vídeo vou te revelar uma receita simples, acessível e totalmente natural que promete verdadeiras maravilhas para a sua pele Oi gente, tudo bom? Hoje é quarta-feira e na quarta-feira eu sempre estou trazendo alguma receita para a pele ou alguma indicação de produto, para a gente fugir um pouco das receitas capilares que na segunda e na sexta sempre é certinho receita capilar aqui no canal mas na quarta eu estou trazendo alguns vídeos diferentes e hoje no caso é para o tratamento da nossa pele hoje eu trouxe um botox, um botox caseiro facial para deixar a pele mais firme uniformizar o tom da pele, controlar a oleosidade e deixar a pele muito macia mas muito macia mesmo, é uma receita também que tem alto poder antioxidante que ajuda a combater radicais livres, combater o envelhecimento precoce vai diminuir um pouco as rugas, as linhas de expressão, vai deixar a pele linda tenho certeza que vocês vão gostar inclusive essa receita serve para todos os tipos de pele eu tenho uma pele mista, tem alguns momentos do mês que minha pele fica um pouco mais oleosa naquele período perto da misturação, então minha pele fica um pouco mais oleosa e essa receita é ótima para isso, porque ela também controla a oleosidade e ela é muito boa também para a pele seca, porque ela também hidrata, então ela serve para todo tipo de pele é isso gente, espero que vocês gostem do passo a passo, clica no joinha para ajudar na divulgação desse vídeo compartilhe esse vídeo com as suas amigas, se está precisando de um tratamento para pele um tratamento caseiro, para ficar bonita em casa, gastando pouco então compartilhe, deixa também aqui abaixo nos comentários a sua opinião sobre o vídeo sugestão de vídeo, críticas, elogios, o que você quiser comentar a sua participação é muito importante para mim eu sempre lembro de deixar um coraçãozinho para quem comenta, tá bom? e não se esqueça de ativar o sino das notificações para você sempre receber vídeo novo aqui no canal vem comigo para o passo a passo em um recipiente adicione uma colher de extrato de babosa se você não tiver o extrato, pode ser um gel retirado direto de uma folha de babosa em seguida adicione uma colher de amido de milho, mais conhecido como maisena e por fim, uma colher de chá de mel misture bem até ficar homogêneo o amido de milho é excelente para peles oleosas e com acne absorvendo o excesso de óleo e promovendo o equilíbrio na pele a babosa é reconhecida por suas propriedades calmantes e hidratantes ela é muito rica em vitaminas, antioxidantes e aminoácidos ela ajuda a combater os radicais livres e reduz irritações, favorecendo a cicatrização o mel com suas propriedades antioxidantes, antibacterianas e hidratantes combate danos, inflamações e proporciona hidratação profunda para a pele juntos, esses ingredientes formam uma poderosa mistura para cuidados com a pele promovendo saúde e beleza vamos para a aplicação, com o rosto limpo e seco eu até digo que você faça uma esfoliação na sua pele antes de aplicar essa receita pois assim você vai sentir ainda mais o resultado aplique a mistura por todo o rosto com o auxílio de um pincel deixe secar por mais ou menos 30 minutos depois enxague com água fria e finalize com seu hidratante facial da preferência com essa receita você vai perceber a sua pele muito mais firme, macia e renovada é só pôr em prática, encaixar aí na sua rotina de skin care você pode repetir até duas vezes na semana, tá bom? se você gostou da dica de hoje, clica no like para ajudar na divulgação desse vídeo para eu saber que você gostou também e poder trazer mais dicas como essa ativa o sino das notificações para você receber mais vídeos se puder compartilhe esse vídeo com as suas amigas e deixe aqui um comentário, deixe seu comentário o que você achou, dúvidas deixe aqui, fique à vontade, sua participação é muito importante vou ficando por aqui, beijo para vocês e não se esqueçam que vocês são maravilhosas tchau! Tchau, 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 tchau!